Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de The Legend of Zelda Link to the Past do Super Nintendo Esse jogo também está disponível para assinantes do Nintendo Switch Online, para quem tem o Switch sem custo adicional Ele também pode ser adquirido no Virtual Console do Wii U do Nintendo 3S, mas nesse caso é necessário comprar o jogo Bom, no vídeo anterior a gente concluiu a quarta fase de Dark World, agora a gente vai para a quinta fase de Dark World Para isso, essa daqui eu me lembro, a gente vai chamar o pássaro Daí a gente vai lá no deserto Daí esse local aqui só o pássaro consegue colocar a gente aqui Daí a gente vai usar a Titan Smith, que é o tesouro da quarta dungeon de Dark World Ele vai revelar esse portal Galera, eu estou gravando esse trecho aqui na edição Na verdade essa daqui é a sexta fase que eu acabei invertendo, me confundindo É que é possível você fazer as fases, né, as dungeons em ordem diferente da que é apresentada no mapa Então só para avisar mesmo Daí a gente chega aqui Dessa área aqui é inacessível Tipo, se você tentar vir aqui pelo próprio Dark World você não consegue Precisa da conexão entre os dois mundos Da Titan Smith Vou dar uma vasculhada aqui ao redor, ver se não tem nada Tá, tô vendo aqui é tudo bloqueado Aqui é uma caverna Tá Ah, ele vai me contar alguma coisa e se apagar 20 rupes, beleza Bom, ele agradece, ele fala que a magia de um monstro está fazendo chover no pântano Ah, se você puder mover o ar com mais força que o monstro, que os monstros A chuva irá parar Beleza Aqui dá para explodir Eita Ah, aqui é para abastecer basicamente Beleza Vou dar mais uma vasculhada no pântano e a gente já vai direto para a dungeon Ah, esse daqui é o que? Vamos ver Ah, isso daqui é o que? Vamos ver Ah, beleza Beleza Dinheiro Um pedaço de coração Ok Acho que tem outro do outro lado Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui Morreu Ah, vamos ver o outro lado Só vou por cima mesmo É aqui, ó A dungeon fica ali no meio Ah tá, é uma fada Precisa não Tá Tá Tá, vamos parar de enrolar Beleza, aqui ó Tem esse símbolo aqui, que é do medalhão O medalhão éter A gente tem que usar ele aqui A gente tem que usar ele aqui Lá vai abrir a dungeon Ok, vamos lá Peraí, eu vou equipar isso daqui Aqui Eu desço Tá Eita, tem aquele bicho ali Pelo jeito eu tenho que derrotar todos Pelo jeito eu tenho que derrotar todos Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui Ela tem essa passagem Ok E agora Peraí Pronto, o ouvido tava coçando Ah tá, aqui é basicamente eu dou a volta Beleza Vou tentar Vou tentar de novo ali Vou vir aqui Ah, só que aqui não tem nada Vou vir ali Tá, vamos de novo, eu tenho que vir aqui Aqui Ah tá, aqui é o tesouro do castelo Não dá pra pegar ainda porque eu não tenho a big key E aqui precisa baixar aqueles blocos Beleza Então a gente tem que descer aqui mesmo Então a gente tem que descer aqui mesmo Aqui 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 Ah tá, beleza Ah tá, beleza Ok Ok Eu quero vir aqui mesmo Ah tá, mas não adianta Vai continuar pesado Vai aqui Dei viagem perdida E aqui Se eu empurrar pra cá Beleza Ah, uma chave Só não sei onde usa, né? Ah tá, uma chave Ah tá, uma chave E aqui vamos ver, ah é aqui mesmo que usa, outra chave, ou não, sei lá Aqui, se eu não me engano eu posso usar a tapa Ah, eu estou com 3 chaves Eu vou aqui Deixa eu tirar a capa aqui Ó, estou com 3 chaves de novo E aí 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 Abri aqui Vou colocar a capa de novo Ok É, não abre ali Vamos dar uma olhada Deve ter aberto algumas passagens Não tem uma aqui Eu tenho que usar o gancho para alcançar Dá um mapa Beleza Abriu essa passagem aqui Ok Eu vou na parte de cima Tá, eu já vim aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Eu tenho que explorar a área da esquerda agora Tá aqui Se eu for por Por aqui Será que dá para ir? Ah, dá sim Deixa eu ver aqui Ah, isso daqui é só para impedir a passagem mesmo E aqui E aqui Vamos dar uma olhada Ah Outra chave Ok Ok Ah Vou primeiro aqui Vai Vai Isso Ah Que não tem nada Ah 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 Ah, beleza. Acho que tem que acender essas tochas. É isso mesmo. A bússola. Ah, beleza. Deixa eu subir ali pra esquerda. Deixa eu dar uma olhada. Ah, aqui é a sala do chefe. Só que como eu não tenho uma big aqui, então não tem muito prazer. Ah, aliás não achava a sala do chefe não. Eu vou ter que dar a volta ali. Não tem jeito. Tem duas áreas ali no canto que eu ainda não explorei. Deixa eu ver. Eu posso descer e ir pra esquerda. É o que eu vou fazer. Ou não. Ah tá, tem que descer de novo. Ah não, aqui é a enganação do jogo. Tá. Então a esquerda vai pra baixo. Vamos ver. Nossa, outra chave. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah tá. Vamos ver. Morri de novo! Ah tá, não era nada não, eu achava que tinha... Ah tá, já entendi, acho que eu tenho que acender do... As quatro né, é isso mesmo Uma, duas, três, quatro Ô louco Ok Link é o ancião, você precisa colocar fogo nas quatro tochas para abrir o caminho, ah, eu já fiz isso A caçada aqui não tem nada né Ah, agora sim Beleza Ok Vamos avançando Ah, eu posso ir em frente ou à esquerda Vamos em frente Ah, mas eu preciso do tesouro né Peraí, vamos pegar o tesouro primeiro Será que eu consigo aqui? Aí, consegui Deixa eu ver, acho que é por aqui Ah, tá É aqui mesmo É, agora já era Tem que resetar esse daqui Aí Cajado de Samaria Beleza E serve basicamente para fazer umas plataformas Agora Agora tem que ir Agora tem que ir Por aqui Por aqui Tá Ah Deixa eu ver se dá pra vir por aqui Ah não Tem que ser pelo Nem lembro como chega ali Será que dá por aqui? Eu acho que deve dar Vamos testar Não tem que ser por aqui Não tem que ser da Ah, tanto Ah, abri essa porta, dinheiro mas eu não, já estou no limite de dinheiro que eu jogo o jogo permite, daí o cajado Eu vou procurar fadas, né? Daí eu volto aqui nessa parte Bom, galera, estamos aqui no local onde eu peguei aquele dinheiro E vamos tentar mais uma vez Deixa eu ir aqui para o cajado Eita, já estou... Todo zoado O cajado basicamente faz essas plataformas aqui Tá, está levando isso daqui E não tem nada Ah Morrei Putz Quero ver no chefe Ah, aqui tem que colocar uma bomba O problema é a cesteira De novo, meu Putz Ah Não preciso de dinheiro Ah, tá, então aqui só foi para isso Ok Eu achava que aqui era a passagem Então eu me enganei Então vamos analisar melhor Ah, é aqui Ah, então eu perdi uma fada à toa Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ah, beleza Aqui é para liberar o... Essa porta aqui Não é legal ele sempre dropa itens, né? Não Vamos subir aqui Precisa ativar o coisinho ali Aqui tem um buraco gigante Aqui é o chefe Vamos lá Ok Ok E aí E aí E aí Resgatamos a próxima donzela Ah, link por sua causa Antes daqui é a fala padrão delas Elas se libertaram dos monstros do mal E elas agradecem Ganon nos capturou Porque ele não pode quebrar o selo dos sábios Com o poder dele sozinho Então usando o poder do mago Ganon Spawn Como seu... Eu sei se eu subordinado Sei lá Pawn Real Eu não sei o que significa Acho que ele levou elas para o Dark World Depois de quebrar o selo Com os nossos poderes Ele selou Ele nos selou dentro desses cristais Ele então Ele então nos deu para seus monstros leais Mas Ganon não planejava você indo tão longe Eu acho Agora a princesa Zaldi está esperando por você Dentro da Turtle Rock Por favor Se apresse Você entendeu? Sim Você deve não ser traduzido direito É, não é bem a Turtle Rock Que eu tenho que ir Tem uma dungeon antes Deixa eu pegar aquela parte ali atrás Desse pântano Ah, tá, beleza Agora eu vou voltar para o Light World, né Para o mundo normal Aqui não tem nada Ué, e ali? Hum Vamos ver se a gente consegue alcançar ali Utilizando a conexão Com os mundos Deixa eu ver aqui Ah, não É mais para cima E mais para a esquerda Beleza Mais para a direita, aliás Vou ficar aqui É isso mesmo Ah, tem um enigma Vou pegar o coração Espera aí Aí Beleza, simples e direto Ah, não É que eu estava em cima do Coisa ali Agora vai Vou chamar É, mas se bem que eu ia ter que voltar de qualquer jeito, né? Vou voltar aqui Beleza, melhor para o lado Se bem que eu acho que eu nem vou precisar desse Desse atalho, né? Agora sim Eu vou Assim, ó Está faltando um item aqui no meio, certo? Então a gente vai pegar ele agora Que é o... Acho que é o cajado de Birna A gente vai para Death Mountain Ah, agora esse bicho vai ficar aqui Putz Deixa eu entrar aqui Para não ficar tomando dano dessas pedras A gente volta Subir aqui Subir aqui Ah, tem um bicho ali Deixa eu... Deixa eu... A gente vai para Death Ward Eu não lembro se é aqui Acho que ali é o único caminho mesmo Entra aqui Aqui mesmo Aqui eu vou usar o martelo Para atravessar aqui Eu vou ficar invisível Aí A gente pega esse cajado daqui Só que ele é meio inútil Deixa eu ver se eu consigo usar o... Mirror aqui Não Ixi Vai ter que ser na marra, então Beleza Conseguimos Tá, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o mundo normal Eu acho que vou colocar a minha capacidade de flechas no máximo Eu vou aqui na casa do Link Eu acho que é por aqui Lá eu entro no lago Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui tem uma pedra Dá para levantar para Titan Smith Ah Não pego para nada Aquele coração ali Aqui que fica nessa ilha aqui A gente usa Como é que chama? A conexão com os dois mundos Para Aqui também dá para Ir para outro mundo Então vamos lá Aê Mais uma vez Essa daqui se não me engano É o último upgrade nas flechas Agora eu vou aumentar De 60 para 70 Beleza Aí não dá mais para aumentar Flash bomba está no máximo Eu quero dar uma olhada aqui Se o teleporte me leva para onde Ah tá Aqui é para entrar na Beleza Na próxima gangue Mas a gente não vai fazer ela agora não Vou voltar para outro mundo Beleza galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui No próximo vídeo a gente continua Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau Então Se inscrevam no canal Tchau Se inscrevam no canal A CIDADE NO BRASIL